Alguém me segure Alô, Recife! Obrigado! Alô, Recife! Obrigado! Alô, Recife! Obrigado! Não existe mangar, falta de canar Nunca sentindo namorar você Seja esperto e cadê o gritinho dessa galera Não vem me baqueirar, não vem me gabelar Você não tem bari, mas só nos seguimos de livros E eu cheguei pra lá Não vem me baqueirar, não vem me gabelar Quero beber uma sobra e uma junha Até sempre vai cansar Pra me esperar, porque não vai rolar É melhor você topar Lindo demais! Joga a mãozinha assim pra cima Vá, 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 Vá , Vá, Vá, Vá governor A peça doa Porque já tô barato Eu já postei a sua ficha Por achas gato e sapato Liga uma cinza pente Começa até casar Depois já pensa demorada Joga tudo o que desce no bar Vê se te mancar, solta te pagar Não faz sentido namorar você Se o vento esperto Quem tá feliz é a mão de esse braço e o seu grito Vem me paquerar, vem me gavelar Céu tem marimba, só nos seguimos de livros Vem eu chegar pra lá Vem me paquerar, vem me gavelar Penderam, perderam, mas só brilham Junho até dezembro vai pensar Cabe esperar que ela vai rolar É melhor você topar Liga uma cinza pente 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 Liga uma cinza pente